Música Pregue o boi, segure o boi, derrube o boi, minha poeira E a maria os palos da porteira, senão o boi vai passar Matias Belo promove nosso show de pintoria Dia 11, o grande dia da gente se apresentar Devemos valorizar a cultura brasileira E a maria os palos da porteira, senão o boi vai passar Pegue o boi, segure o boi, derrube o boi, minha poeira E a maria os palos da porteira, senão o boi vai passar Atenção, senhores apologistas do Rio Grande do Norte Acontecerá neste dia 11 de dezembro, a partir das 13 horas Uma grande cantoria com os poetas Francisco Ferreira Raimundo Caetano, Ivanildo Vila Nova e Raimundo Borges Na residência de Zé Belo, no Sinto Cirim, no município de Luiz Gomes E a organização deste grande evento fica por conta do nosso amigo e promovente Matias Belo Até lá, se Deus quiser Amém!